Qual que é a diferença de um psicólogo para um neuropsicólogo? Então, o neuropsicólogo, ele é psicólogo de formação, fez a graduação de psicologia, mas tem uma especialização em neuropsicologia, né? Então, ele faz mais dois anos aí, geralmente, de curso, onde ele se especializa nessa área, né? Que é essa área que te deixa apto para realizar esses testes, né? E aí a gente faz testes de todos os tipos, inteligência, atenção, memória, capacidade de cognição social, que é essa empatia, essa troca com o outro, as questões de humor, depressão, ansiedade. Então, é essa formação que nos deixa apto aí para fazer e dar laudos aí assinando como neuropsicólogo, tá? O psicólogo, ele é capaz de fazer algumas avaliações, né? Mas ele não pode se considerar e se intitular e assinar como neuropsicólogo sem uma formação.